Olá, estou aqui ao lado do Eduardo, que é o Supra, o João, o André e os três filhos que dão todo o apoio para que eu venha a me tratar com a canábis medicinal, que eu acho que ele tem feito tão bem para a saúde das pessoas no Brasil. Eu tenho notado positivas diferenças nesse tratamento e apoio muito o meu pai e todas as pessoas que necessitam desse tipo de medicamento. Fica a mão que ele também apoia o meu pai com a escolha dele. Estamos com você. Muito obrigado, meu filho.